Mas eu gosto, eu gosto porque a gente fala muito sobre isso, a gente traz muito atleta e muito técnico, e é bom trazer uma pessoa que está dos bastidores, e a importância disso também. Que a gente, eu falo, gente, uma iluminação, a quadra bem feita, a gente acha que o show, a gente muito se compara com o NBA, né? Depois você vai falar que você teve uma experiência da hora, mas, assim, é parte do show também, e as pessoas não entendem. Então, assim, não é legal você entrar e ver um jogo e está tudo ilumidado errado, a câmera não é 4K, você não consegue ter outros takes de lance, porque é muito de highlight. Então, assim, não adianta você dar uma enterrada se você tem uma câmera lá em cima. Você tem que ter uma outra câmera que pegue o highlight do carro. É muito importante. Isso é uma mudança e eu tenho pensado bastante sobre isso também. É claro, é claro. É claro, mas é claro, assim, os dirigentes, os clubes, as equipes, elas têm muita prioridade. Eu tenho muito mais isso, muita prioridade. A gente no Corinthians está devendo em vários aspectos nessas coisas também. Mas precisa ter alguém, se você não... Você precisa investir nisso. Precisa ter alguém que olhe para isso. E até o dirigente, ou as pessoas que estão há mais tempo no basquete, elas não têm esse olhar. Mas a gente está entendendo que a gente precisa buscar público, isso é o principal gargalo do basquete brasileiro. E, assim, isso que você falou do highlight é uma coisa que eu tenho pensado muito. Eu mesmo consumo o NBA através de highlight hoje em dia. Highlight? E, assim, às vezes, se você... E no Corinthians a gente tem feito isso, assim, um bom vídeo de highlight do jogo, tem bons highlights do jogo, já valeu esse... O cara não assistiu o jogo, ele acompanhou, ele vai criar a imagem do seu time, do seu trabalho, o trabalho que está sendo feito ali, através daqueles 30 segundos de imagem... É o trailer do filme. Então, assim, uma câmera boa, um bom captador, uma edição... E aí, uma edição legal, uma música, uma trilha... Puta, ali você já... Vendeu? Você já vendeu o seu time muito melhor, que, ah, eu contratei, não sei o quê, tal... Gente, você vai ver jogo ao vivo... Não, desculpa. Você vai ver jogo ao vivo de NBA, é um pouco triste, assim, eu tenho a sensação... Eu tive já a experiência, graças a Deus, porque na TV é uma experiência muito sensacional. Tipo, de highlight, de... Não, triste não é, Gabriela, mas... Não, é triste, quando eu... Não é triste, mas assim, não é... Mas você entende, fala, nossa, tem muita coisa aqui por trás que chega para mim de uma outra forma. E eu acho que é isso, entendeu? Esse highlight é muito importante. É verdade. Mas aí, vamos... Eu sei que a gente já vai avançar um pouco, mas depois a gente volta onde a gente quiser falar. Mas vamos falar, então, dessa questão do próprio NBB, que a gente está falando aqui de qualidade de imagem, de qualidade daquilo que tem que ser mostrado para o público. Eu defendo que hoje o NBB acaba passando jogos demais pela qualidade que é apresentada, transmitindo jogos demais. E eu acredito que talvez se transmitisse menos jogos, mas aumentasse essa qualidade, talvez você atrairia mais o público. Sabia que a gente ia começar a discordar em algum momento. Eu não ia discordar. Ah, mas é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Transmitir jogo demais, eu nunca pensei sobre isso. Eu acho que a gente precisa ter todos os jogos transmitidos. Eu acho muito ruim ter um jogo no escuro. Por exemplo, um jogo sem transmissão que um torcedor que não está na cidade, ele não pode acompanhar o time dele, se ele quiser. Isso é raro acontecer em esportes mais desenvolvidos. Então, acho que tem que ter. Agora, a gente tem que melhorar com muita qualidade do produto e pensar assim, escolher melhor os jogos que vão estar nas maiores vitrines. Isso talvez sejam... E tem muito mais, tem um esforço de... Acho que a gente precisa se esforçar muito nisso. Em levar público para o ginásio, ter aquela imagem do ginásio mais cheio. Porque qualquer jogo é interessante, se ele for vibrante, se tiver... Eu acho, mas enfim, vamos lá. Desenvolve mais o seu raciocínio, que eu nunca tinha pensado sobre isso. Não, o meu raciocínio é o seguinte. Eu imagino, tá? Eu estou fora da liga, já tem um tempo, né? De como jogar e tal. Mas eu imagino que você tem um orçamento para as transmissões. Orçamento X. Com esse orçamento X, eu consigo fazer 100 transmissões de qualidade, mais ou menos. Ou 20 transmissões de qualidade... Para não falar NBA, para a gente falar que está viajando, NCAA. Cara, por que não fazer essas 20... E cada vez que o cara que vai assistir o jogo, ele vai falar, nossa senhora, eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. Porque é isso aqui que eu estou querendo. Isso aqui para mim é entretenimento. A iluminação está boa. Eu entendo. Mas aí, acho que o produto, ele... Exatamente. É mais pelo produto. É mais pelo produto, melhor. Exato. Enfim. Entendi onde você quis chegar. Eu acho que não é... Acho que não é o problema, não é o número de transmissões. Acho que a gente tem que... Porque, vamos lá, pelo outro lado aqui, né? O lado do clube, por exemplo. O patrocinador, ele quer mais exposição também. Claro. Ele quer ter mais tempo de exposição. Ele pode, quanto mais alcance ele tiver, é melhor para ele também. Então, a gente vende para o patrocinador o número X de transmissões. Ainda é esse modelo de negócio que a gente desenvolve ali. Então, precisa ter o número de... E eu, como eu falei antes, assim, eu acho que tem que ter um torcedor que quer assistir o time dele. Ele não pode ficar privado porque não tem onde assistir em lugar nenhum. Eu acho que a gente pode ter... Ou seja, dividir melhor em quais transmissões a gente vai investir mais. E fazer, pô, esse produto... Esse jogo vai ter ginásio cheio. Vai estar na ESPN. Vai estar em algum canal na Sport TV. Então, eu vou fazer ele com mais capricho e tal. E aí, talvez, direcionar mais investimento para isso. Envelopar melhor esses jogos para isso. Para entregar ali um produto... Pô, esse produto premium para a gente entregar. Como é no Jogo das Estrelas, assim. Acho que ali... Sim, eu não perguntei, é... Eu sou muito fã do Jogo das Estrelas do NBB. Eu também. Sempre fui. Sempre gostei de trabalhar no Jogo das Estrelas. Estar ali e entregar um bom entretenimento. Alguma coisa legal da equipe que eu estou trabalhando no momento. Porque eu acho aquilo... Os jogadores são tratados como estrela. Eu gostaria que eles fossem sempre tratados. A transmissão é feita com o maior capricho possível. A quadra está mais bonita de todos os dias. Sempre é feito com muito capricho, assim, até...